Hora do telespectador manifestar sua opinião aqui no telão do BG 991 11 14 43, antes porém contudo, entretanto Gabigol, coloca a trilha do parabéns, quero mandar um abraço aqui pra Arielle, a garotinha Arielle é telespectadora assídua do BG Ela é exigente viu Jarão, pediu pra mandar um abraço aqui ó Até meio de 20 Porque ela sai pra trabalhar, então A mamãe dela vai gravar lá, coloca a hora certa aí Jarão Aí Arielle, ô Arielle Eu só posso mandar um abraço na hora que o Jarão manda aqui ó Olha lá, 12h30, ele falou Hora do telespectador A mãe dela tá gravando É, Arielle, parabéns pra você, filha da Sargento Kelly Um beijo pra você, felicidades Guarda um pedaço do bolo Dois quibe, duas coxinhas, dois pastéis de queijo Pra mim 991 11 14 43, hein chutelão Boa tarde Nico, aqui é Maria José Moro em Ouro Verde, Minas Meu esposo faz aniversário hoje Que ele continua sendo esse esposo atencioso Amigo e acima de tudo companheiro Praticamente um deus, né Hein, hein É o homem perfeito, olha lá Perfeito Ele tem dinheiro também, será? Deixa eu ver lá Faz aniversário e continua sendo esposo atencioso Tem dinheiro, Jarão Amigo? Tem, o Jarão falou que tem Esses negócios ali atrás é tudo dele, ó Olha lá, ele é tudo, ó Tem dinheiro atencioso amigo acima de tudo companheiro Isso é o Lorde, é isso que é homem Seu programa é nota o quê? Dois mil Aí, ó Te amo, meu amor, feliz vida É, ela que falou, hein Foi eu não Como é que é o nome dele? Não sei o quê, não sei o quê Ele não tem nome, não É Cadê o nome dele? Respondeu que é a de mil Se ele é rico, pergunta ela rapidinho aí É Tá perguntando É Não, se for rico, eu vou mandar um abraço de novo É milionário Pronto É, menino bonito Deus te abençoe, meu filho Te prospere Que você continue atencioso Amigo Camarada Companheiro Sincero Honesto Bonito Fofo Cheiroso Tudo isso aí que você é, ó É isso que é homem, rapá É E ó E faz um churrasco aí, hein Eu não falei esse que tá de Trentô, não, né Boa tarde, Nico Sou o Paulo César de Cachoeira Escura Manda um grande abraço pro meu sogro, Paulo Minha sogra, Cacilda Meu filho, Alistair E minha esposa, Werleia Ou Werleia Werleia Seu programa é nota Mil Deus abençoe a todos vocês Tamo junto, Paulo César Cachoeira Escura Conhece lá na Mone Já foi de bike lá, né Foi não? Ah, então você não é biker Nada não, rapaz Boa tarde, Nico Sou o João Luiz Do Bairro Tiradentes Aí, Patinga Assista o seu jornal todos os dias Porque é um jornal completo Ó Já viu, Lamonier? Fala assim, me dá um x-tudo O que que a gente pergunta? Completo? Aí Tem ketchup, maionese Aqui tem tudo, rapaz Tem até dança Apresentador que dança Tá achando o quê? Assista o seu jornal todos os dias Porque é um jornal completo De notícias e Entretenimento na medida do possível É assim que o apresentador fala Você é mil Continue assim Deus te abençoará sempre Amém? Hoje é aniversário do meu filho e amigo Que está trabalhando no Mato Grosso Manda um abraço E um feliz aniversário pra ele Filho Filho Eu te amo muito Estou com muita saudade Como é que é o nome do seu filho Que mora lá no Mato Grosso? Olha ele aí Tá ficando rico lá Diz que mexe com gado Hein? Aí tem dinheiro Valeu, João Luiz Próxima Boa tarde, Nico Queria que você mandasse um abraço Pra Dona Lourdes A Dona Lourdes aí, ó Pro Lelé e pra família dele também Estou esperando sua visita aqui em minha casa Somos seus fãs Seu programa é nota 2 mil Estão mudando a nota do programa 2 mil Aqui é a Valkyria Cuidadora da Dona Lourdes No bairro Si Um beijo pra Dona Lourdes E ela O que é isso que afritou aqui, hein? Pra Dona Lourdes Ah, batatinha Ah, quem é que não gosta, hein? Eita, nós Boa tarde, sou de Timóteo Nico, parabéns a você Equipe do Balanço Tamo junto Manda um abraço pra uma amiguinha Qual amiguinha? Ela é sua fã também O nome dela é Amiliane Amiliane com H É amiguinha? Amiliane Manda a foto dela pra mim aqui, Marinete Um beijo pra ela, hein? Timóteo, terra de Marcos Guimarães Boa tarde, Nico Aqui é a Thaís de Pedra Azul Do Vale do Jequitonha Você é o melhor apresentador da TV Leste Ih, coitado do Saulo Hã? O que que eles arrumaram com o Saulo aqui, gente? Nosso Deus Eu vou ler de novo Alô, Saulo Fica deprimido, não, Saulo? Acontece Você é o melhor apresentador da TV Leste Record Você e sua equipe Seu nota mil Convido você pra vir na minha casa E tomar aquele chá de capim Chá de capim da Lapa? Que capim é esse, Jarão? Pesquisa aí Deixa eu ver se eu vou mesmo Hã? Capim da Lapa? Vem lá de São Paulo? Ou vê do Rio? Tem Lapa em São Paulo, no Rio Pesquisa que capim é esse aí, Jarão? Vou ver de que que ela tá me chamando Pra comer capim aqui Que conversa é essa, hein? Chá de capim? Hã? Chá de capim? É pra aliviar as dores? Que dor? Não tô sentindo dor nenhuma Ah, eu não quero esse negócio de capim não, menina Que conversa é essa? Ó Que isso aí, Gabigol? Convido você pra vir na minha casa Troca pra mim, Valber E tomar aquele suco de limão E no churrasco Picanha, vírgula Linguicinha assada, vírgula Costelinha de porco, vírgula Tocinho de barriga, vírgula E muitas outras coisas E de sobremesa Pudim, vírgula O que, rapaz? Arroz doce Vírgula É... Que mais tem? E mousse de limão E doce de figo Que é meu predileto Tira esse negócio de capim Pudim, pudim já tá aqui Pudim E pudim E pudim Chá de capim da Lapa? Eu tô fora Que negócio é esse de capim? O que, rapaz? Próxima Olá, me comento Sou ele, sou o Gustavo do Bar Vila Breta Fala, Gustavo Você tava sumido, hein, Gustavo? E eu, hein? Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG Parabéns a toda a sua equipe Por esse jornal sensacional Manda um abraço pra mim, Nico Sou seu fã número um E eu quero te conhecer